O que é a coleta de recicláveis? Tendo uma ideia, existe a previsão de investimento pela Secretaria de Trabalho e Renda de até 1 milhão por cooperativa. São 14 cooperativas e isso daria 14 milhões. Só o valor de investimento nas cooperativas é superior ao que vai ser constada a licitação pelos 48 meses e que tem a tendência de ser diminuído ou até extinguído a partir do momento que as cooperativas passem a fazer essa coleta. Isso aqui é um tópico também relativo à educação ambiental. Então o que estava... Tem outras duas questões, mas também não foi respondido. Tem outras duas questões aí. Por favor. Nesse contrato está previsto, com as cooperativas, elas fazerem educação ambiental, como foi remunerada para isso. No período que as cooperativas não derem conta da educação ambiental para ter uma mudança de atitude em relação à separação de materiais recicláveis e rejeitos, eu quero saber se está previsto no contrato recursos para que isso seja feito, a educação ambiental, para que haja essa mudança. Enquanto as cooperativas não tiverem pernas suficientes para fazer esse trabalho do porta-a-porta, a educação ambiental, se está previsto no contrato a educação ambiental. Senão nós não temos nenhuma possibilidade de mudança do que nós temos hoje. Todo lixo é considerado lixo. Não tem separação do que é reciclável, do que é do jeito, do que é possível ser feito compostagem. Então, eu quero saber se vai ter recursos previstos no edital para a educação ambiental, enquanto as cooperativas não terem conta desse trabalho. Elas vão fazer, vão ser remuneradas na vida que fizeram. Mas se não for feito, porque não tem pernas, não tem estrutura para isso, se está previsto no edital. Porque eu considero que nós não vamos ter mudanças em relação à coleta seletiva, se não houver educação ambiental e recursos financeiros para isso, destinado para isso. Respondendo, não está previsto nesse edital essa atividade. A Prefeitura Municipal de Campinas, através dos seus secretários de Educação, de Meio Ambiente e de Infraestrutura, já estão fazendo um plano e um projeto. A Secretaria de Educação tem verbas para isso. Em cada ano que termina, ela devolve recursos que não são usados por falta de complementação de projetos. Então, os três secretários já estão fazendo o projeto e seguindo, se vocês tiveram a oportunidade de ler o plano municipal de resíduos sólidos, só da parte de educação ambiental deve ter umas 200 páginas. E com metas de 1 a 4 anos, com metas de 4 a 8 e de 8 a 20. E essa parte de educação ambiental vai ser feita em conjunto pelas secretarias municipais, com recursos da Secretaria de Educação, existe até a previsão, vou adiantar aqui, não faz parte dessa licitação, mas teve a pergunta aqui, de se construir um auditório no Departamento de Limpeza Urbana, que tem espaço para isso, para que se aumente o espaço para a educação ambiental, o espaço é pequeno, só cabe uma classe por vez. Então, é um trabalho muito demorado, existem outras áreas que podem comportar esse auditório e também em próprios municipais que tenham capacidade para isso. Então, esse projeto já está sendo desenvolvido e ele vai seguir as metas que estão no plano municipal de 1 a 4 anos. Alguém vai, sim? Alguém vai, sim. Eu queria insistir no assunto do aterro, porque estou vendo que a Prefeitura, a resposta que deu aí, é que ela está tentando fazer essa regularização para a ampliação do aterro Delta A, para ir para o Delta B. E agora, na contratação dessa empresa, ou do grupo de empresas, não sei, que vai administrar a gestão de lixo em Minas, mas, no momento que ele for assinar o contrato, já vai estar contemplado lá essa ampliação, porque senão, em março de 2013, acaba a destinação final do lixo. Em março, termina a licença que foi dada por um ano, mas ela vai ser renovada. Em janeiro desse ano, a estratégia deu uma licença de três meses. Nós começamos o ano sem licença, porque, infelizmente, a administração passada não cumpriu o seu desejo de casa e deixou o Delta sem licença. Então, quem pegar o correio de janeiro, de dezembro do ano passado, vai ver que o Delta estava sem licença de operação. A atual administração logo assumiu, eu fui pessoalmente com o engenheiro Alexandre na CETESB, e a CETESB deu uma licença por seis meses, condicionada a um TAC, que foi assinado para a CETESB, para a recuperação ambiental dos antigos aterros Santabargo e Piré. A partir do momento que esse TAC foi assinado, a CETESB concedeu a licença de operação por um ano, renovável, de ano a ano. Então, nós temos uma licença até março de 2013, que com certeza vai ser renovada até março de 2014, e assim por diante, de acordo com as etapas que estão sendo cumpridas pela municipalidade e com as exigências do órgão ambiental. É o vencimento da licença, não é o vencimento da capacidade do Delta. Independente disso que o Delta B está em andamento. E como eu já expliquei, a partir do futuro próximo, não vai mais ser operado o céu aberto. O aterro vai ser operado dentro de barragões fechados. Então não existe a possibilidade mínima de passo perto do aterro. Vai trabalhar fechado, são usinas, não são aterros. É uma diferença enorme de metodologia que está sendo plantada. Ok, mas eu estou entendendo que a empresa que vai administrar isso aí vai ter essa... A obrigação da licença é da prefeitura. A prefeitura não é da empresa, sim. Então, agora você vai ter essa licença para os próximos anos, não é? A licença? Essa licitação vai ser aberta em esse ano. Certo. Certo. E a licença vence por um ano em 2013 e é corrogada anualmente. A CETESB leva a parte ambiental com rédeas curtas. É uma determinação da CETESB controlar com prazos curtos para quê? Para que a administração sempre se mantenha dentro das leis ambientais e cumpra tudo o que ela tem que cumprir. Relatórios mensais, relatórios trimestrais, monitoramento das águas. O fato da licença vence em 2003 não quer dizer que o aterro acabou. O aterro tem prazo de vida útil além da licença. A licença é renovada de tempos em tempos. Basta que a prefeitura cumpra com as suas obrigações. E nós estamos cumprindo no dia a dia. Ok. Rodrigo Rajar, do Fórum das Amérias. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre as pessoas que estão aqui presentes. Quem já visitou o aterro do Deltar? O pessoal conhece relativamente. Estive lá já por duas vezes. Eu sou do Fórum das Américas. E eu queria colocar aqui nessa audiência o apoio institucional do Fórum para o desenvolvimento desse setor. Para isso, no dia 27 de setembro, nós vamos realizar um seminário sobre resíduos sólidos na cidade de Campinas. Não só para discutir as novas possibilidades de gestão, como são tratados aqui, todos esses modelos, mas também para conclamar a sociedade, educadores, sociedade civil, todos que possam participar desse setor, da parte do resíduo, para que isso seja introduzido de maneira real na nossa cidade, na nossa região. Para isso, nós temos já confirmado o ministro das cidades, que é a data que o próprio ministro colocou, o secretário, o ministro das cidades aceitou o nosso convite. E também estamos aguardando a confirmação do ministro do meio ambiente. O ministro do meio ambiente, se não o próprio chefe da cadeira, mas o representante da Alustralão do Ministério, para que possamos discutir em Campinas essa nova realidade, essas novas possibilidades. Então, eu queria parabenizar a audiência, a organização, e nos colocar à disposição para o que for necessário para o desenvolvimento de campo.